Eu trabalho aqui no Comitê Sinos. O Comitê Sinos tem um projeto que se chama Verde Sinos, inclusive o Movimento Reza, que é uma ONG, que participa na gestão dele junto com outras entidades. Ele captou recursos de multas de empreendedores na Vale do Sinos e ele aplica esse recurso na recuperação de mato auxiliar. E também a estratégia de conservação de água no meio rural para evitar enchentes e diminuir efeitos secos. Então, esse é um outro processo que está aí acontecendo. Ele é mais ou menos funcionário, não é bem dentro da dinâmica de mercado, mas ele funciona dentro da mesma área. Alguém que poluiu, que é autuada pelo Ministério Público, vai lá, deposita um recurso e esse recurso está sendo aplicado para agricultores, para a IMATER e também para projetos de educação. E já recuperou mais de mil hectares da bacia do Vale do Sinos, de matas ciliares, que são aquelas matas mais importantes para manter o equilíbrio do rio em termos de seca, de enchente e também de controle da poluição. Então, esse é um outro tipo de estratégia. Esse tipo de projetos, acho que seria também bastante interessante eles serem estimulados, porque eles também, vamos dizer assim, com o mesmo recurso, você resolve quase que dois problemas, vamos dizer assim. Sim. E muitas vezes esses projetos de recuperação ambiental, eles não têm recursos disponíveis. Ou então tem que entrar num edital de algum patrocinador, que nem sempre é uma coisa muito fácil, principalmente para pequenos projetos comunitários. Porque isso também, acho que é uma coisa também, aí os servidores do CREM, assim que atuam no serviço público, nas prefeituras, no Estado ou mesmo na União, eles também têm que procurar trabalhar um pouco em cima de buscar essa aproximação entre esses processos, projetos e recursos que estejam aí disponíveis.